Rapaziada, é o seguinte, os meninos dos Caçadores de Lenda estavam gravando um vídeo me espionando, mas eles estavam gravando o vídeo dele, que eu não sei quando que vai sair me espionando, enfim. Acontece com que eles esconderam essa câmera dentro do meu quarto, e eles não contavam que isso iria acontecer. O Homer, não sei por ele ser um pouco mais sensitivo no canal lá dos Caçadores de Lenda, acabou com que a noite entrando no meu quarto e tentaram me enforcar. O que aconteceu antes, na verdade, foi que eles viram na minha mala que tinha um xarope de Ouija. Esse xarope de Ouija, basicamente, é uma bebida alucinógena, né, que eu já trouxe aqui várias vezes no canal, que você toma na pretensão de ver espíritos. Então, acaba por o Homer ser um pouco mais sensitivo, ele tomou a bebida, só que ele tomou a bebida num teor muito alto, então acabou com que ele realmente fica no louco. O que, na minha opinião, é normal, mas eu avisei eles, eu falei e expliquei detalhadamente o que era a bebida, e eles mesmo assim quiseram arriscar e tomar. Não sei quando esse vídeo vai sair, não tinha nenhuma pretensão de gravar esse vídeo para o canal, né, do Ouija principalmente, mas de qualquer forma deve sair sim no canal deles. Enfim, só tô dando uma explicação para vocês não ficarem perdidos no vídeo, tá? Galera, é o seguinte, tô gravando esse vídeo depois do que vocês vão ver aí, na verdade, porque foi uma situação, um bagulho meio pata, aliás, acabou de acontecer. Acabei de fazer uma desobsessão em uma pessoa, eu nunca tinha feito isso, na verdade, pela primeira vez, e o que vocês vão ver agora, daqui a pouco, na verdade, inclusive eu vou pegar o depoimento dos meninos agora, foi que eu tava dormindo aqui, e o Roma, né, ele é um caçador de lenda elite, ele é uma pessoa muito sensitiva, tá ligado? E acaba com que as coisas atraindo o mundo sobrenatural para ele, tá ligado? Mano, que situação, mano. Que bagulho intenso, mano. Mano, eu te pedi até desculpa, mano, pelo que ele fez. Caralho, é verdade. Porque a gente fez ele tomar o bagulho do Ouija lá também, e ele atacou, ele podia ter te matado, mano. A força que ele tava, ele podia ter te enforcado até se morrer. Ainda bem que eu tava com um amigo de um lado, mano. Ele ia batendo seu amigo, ele ia batendo seu amigo, ele tava muito forte. Eu escutei você gritando, eu vim correndo aqui, mano, segurei ele, começou a se debater, mano, quase que eu não consigo levar ele pra fora. E depois do... É que é o seguinte, pessoal, esse vídeo tá sendo gravado? Depois que aconteceu, né? Depois que aconteceu, tá ligado? Porque eu fiquei preocupado em realmente deixar o Roma bem, tá ligado? E eu não falei com o Roma ainda. Eu não falei com o Roma ainda, tá ligado? Tipo, ó... Mano, na hora que você fez, terminou a desobsessão, ele ficou falando, o que eu tô fazendo aqui? Ele voltou ao normal, parecia que ele... Pega um depoimento dele lá, não sei, tipo... Mano, eu acho que é bom pegar um depoimento que tem uma pessoa que acabou... Pode vir aqui, mano. Vem cá. Caralho, velho. Tá falando de você agora, mano. Tá falando de você agora. O quê? O bagulho que aconteceu, mano. Ah, você é bom, eu nem ficar pensando, mano. De verdade, mesmo. Será que... Mas será que agora... Você já tá melhor? Já tá. Melhor eu não tô, velho. Tô mal no meu problema ainda. Mas o que você sentiu? Você lembra de tudo? Não lembro de nada. Você lembra que eu tomei o xarope, eu sentei no sofá ali e depois... Eu achei que era uma trollagem, velho. Acabei de ver o vídeo, ele está maluco, velho. Pra quem não sabe, pessoal, os meninos caçadores de lendas fizeram... Beberam aquele xarope de vídeo, eu já fiz vários vídeos aqui pra vocês. Só que o Roma bebeu, vai uma quantidade consideravelmente muito alta, que eu não teria coragem. Então, tipo... Eu acho que é porque vocês resistiram, irmão, tá ligado? Tipo assim... Não deu boa. O seu campo espiritual é muito maior do que qualquer um dos elite aqui, tá ligado? Eu tô com medo de dormir agora, de verdade. Deitê-lo aí, não consegui, né? Eu vou dormir na minha casa. Não, não consegui. Eu vou embora. Não, tem que ir. Eu achei que vocês iam ficar, então eu vou embora também, Deus o livre. Eu vou ficar. Você vai ficar? Eu vou ficar, mas eu vou fechar a porta ali. Mas agora eu tô com medo de ir embora, hein, de verdade. Viado, mano. Mano, eu tô pensando, se tivesse só você, o Roma aqui, ele te matar, mano. Ainda bem que eu tava com o meu amigo. Vamos falar com ele lá, irmão, lá fora? O seu parceiro lá. Sim. O Boto tá lá fora. E aí, gente. E aí, Boto. E aí, mano. O que a gente passou agora, hein, irmão? Ah, eu vou embora, Bruno, na moral. Fui na agora, já. Eu tô indo embora também, Bruno. Falo sério, vou deixar os cintos aí. Não, deixa eu. Não, eu vou. Aqui vem comigo, minha mulher é outra. Eu vou com você. Tá beleza, né? Tá melhor, amigo? Fala real mesmo, realmente. Eu tô com medo, velho, agora. Sério. A gente tava conversando lá dentro, mano. Se não tivesse o Júnior comigo ali, velho. Tipo, depois que fez... O Júnior e nada, porque eu cheguei lá, ele tava deitando, rolando lá. Não, velho, mesmo. Mas ajudou, mano. Foda, mas eu não sei... Eu tô com fraca até agora, eu não conseguia tirar o carro. Mas eu não sei o que você fez ali, mas parece que agora eu tô sentindo bem mais leve, velho. De verdade. Não sei o que você aprontou. Voltou bem mais leve. Eu tava carregado, velho. Carregadíssimo. Mano, enfim, eu e o Boto, a gente em nome... Começou o líder e o Boto subiria. A gente quer até pedir desculpa pra você, mano. Não. Por quê? Ele que trouxe os presentes loucos, mano. Ah, mano, mas a gente... Tanto é coisa pra trazer. Ó, não fui eu, sabe por quê? A boneca já deu fim, mano. Já foi, velho. Se eu tivesse... Se o bagulho fosse da boneca... Ele veio pra trazer as coisas da hora pra nós. Não, cara, esse bagulho era da boneca, mas o bagulho é o ouija lá, do Gollyn. Não, ele não entendeu até agora o que aconteceu. Não, assim, ó. O Homer tá estranho há um tempo. Então a gente achou que era a boneca amaldiçoada do Renato, mas o colônia já deu fim nela. Certo? Deu fim. E ele continua estranho. Só que o ouija... Só que aquele ouija, ele potencializou. Então, tipo assim, as energias que estão aqui dentro da casa, você vai numa lenda. Você acha que, tipo assim, você foi lá, atirou pra ver as coisas e, tipo, nada te persegue? Com certeza. E pô, pô, foi o que aconteceu, tipo assim... É porque ele tem corpo aberto, tá ligado? Daí o bagulho pega mais nele. Tipo, nós vai na lenda, a hora que volta, o bagulho persegue quem? Persegue mais ele? Pô, uma lenda que eu não volto nunca mais, o Boto sabe, é a lenda dos velhos satâneos. Só lembra dele tomando o negócio, sentado no sofá e já aqui. Então ele foi perdendo as memórias, ele foi atendendo flash. Mano, o Truco não é a primeira vez que isso acontece comigo, cara. E, tipo, parece toda vez que ele tá me trolando, porque eu entro no lugar e aparece em outro, literalmente. O que você tá falando? Mas depois que fez, quer dizer, eu sentindo mais leve, de verdade, não lembro. A gente já conversou, né? O líder, né? A gente já teve uma conversa ali, eu e o Cônio. Você acha que é... Tipo assim, é lógico que tudo precisa falar pro Renato, mas você acha que é bom comunicar? Não, já foi, já resolveu, mano. É, fica deixando de nós, mano. Se fosse um problema, daí sim, mas já resolveu, mano. Agora você entendeu, lembra dos presentes que eu te falei? Numa situação, numa situação dessa, daria pra usar. Você acha que só o presente resolveria? Talvez sim, talvez não. Mas provavelmente sim, entendeu? Entendeu o bagulho agora? Você tá bem, né? Tá suscrando. Tá suscrando, meu. Que susto. Do nada ele mexe aí, sai fora, mano. Sai fora, velho. Nunca mais pegue esses bagulhos pra beber, mais pra experimentar, Deus me. Mas não é beber, viado. O problema é você que tem que passar. Você não tem como dar uma coisa que já é de você, velho. Entendi. Mas melhorou bastante, velho. Sério mesmo, eu acho, porque eu tava bem carregado, bem pesado. Não queria nem ficar aqui gravando. Os caras que ficou forçando a gravar, velho, você tá mais embora. E aí, não vai vazar? O que que não vai fazer? Vazar. Eu vou até me despedir vocês. Fiquem todos com Deus aí. Não, você não vai embora. Vou, vamos embora. Aí vocês vão deixar com ele sozinhos, velho. Ué, fica aí. Você vai deixar lá sozinha aqui. Você que deu um viri contigo pra ele tomar, vamos embora. Vai ficar aqui fazendo o quê com o Roma aqui, velho? Você também vai embora. Ele vira um lobisomem aqui, daí vocês não conseguem nem segurar isso. Eu não quero ficar aqui também, não. Clone, você falou pra mim que ia ensinar a gente fazer um negócio. Né? Do quê? Do que negócio? Aquele negócio lá. Tô indo pro quarto agora, mano. Agora, definitivamente, eu vou trancar esse aqui, velho. Pô, cê dá se você botar bem, mano. Olha aí, olha o bagulho atrás ali. O que foi, pô? Eu tô assustado, caralho. Tava de boa até hoje. Olha a gatilha aqui, pô. Olha a gatilha aqui, normal. Olha o travesseiro, eu fui parar, velho. Pô, não tem chave nessa porta, velho. Eu acho que tem que trocar de quarto, talvez. Caraca, velho. E agora? Um fica acordado e o outro dorme. Eu não vou dormir, não. Olha o meu travesseiro que vem parar, velho. Nossa, caralho. Nossa, viado. Oi, meu pescoço tá doendo. Vou falar pra você, velho. Cortou? Cortou, velho. Cortou o bagulho, mano? Caralho. Eu não vi uma caracelada, velho. Cara, eu assustei, cara. Eu tava meio que... Você achou que era o quê, mano? É verdade. Não tá. É o demônio isso aí, cara. Me cortou? Cê não viu, cara. Na hora que eu escutei, assim, eu tava meio que escutando. Tipo, eu tenho um sono meio leve, né? Eu não tenho aquele sono pesado. Cara, eu vi o jeito que ele pulou, assim. Eu senti um bulto, assim. Na hora que eu senti um bulto, eu já me levantei, cara. Acordei, assim. Só que na hora que eu senti que era alguém mesmo, eu peguei o travesseiro. Na hora que eu peguei o travesseiro, eu dei nele. Aí na hora que eu dei nele, eu falei, ah, ele, cara, eu não conseguia tirar. E você assim, tipo, eu acho que você tava sendo engasgado, enforcado. E eu tentando tirar ele, eu não conseguia, cara. Eu tomei uma cotovelada aí no peito. Paseado, o que eu vou fazer agora? Ele falou que tinha uma câmera, velho, do lado do baguinho aqui, tá ligado? Mas eu não tenho nenhuma tipo de câmera ali. Mas de qualquer forma, eu tenho a imagem. Eles gravaram duas a três horas, eles falaram pra mim. Paseado, eu vou colocar o take aqui, tá ligado? Clica no botão de gostei, se inscreve no canal. Ó, meu, o baguinho ainda tá no chão aqui, velho. Cê é louco, velho. Meu Deus do céu, velho. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.